Nos episódios anteriores de Avatar Você não faz ideia do que essa guerra me fez passar Eu, pessoalmente A nação do fogo conseguiu tirar a minha mãe de mim Eu sinto muito Todo mundo aqui pode estar engolindo a sua... Kaique, obrigada pelos seis meses Hummm Acho que agora ela vai perdoar ele Você não vai mais ter que se preocupar com seu destino Livro 3, Fogo, Capítulo 16 Os Atacantes do Sul Versão Brasileira, São de Veracruz Estúdios, Rio de Janeiro Dara que esse cara ia ser junto ao grupo, né? É, do nada Do nada Ih, os atacantes do Sul, já? Caraca, bem na hora, mano Nossa, ainda bem que o Aang acordou agora Ih Como que encontraram? Boa Boa Eita O que tá fazendo? Mal agradecida Olha, essa catara me irrita às vezes, mano Na moral Olha o Soca Cabelo solto Aham Soca de cabelo solto É a Azula, mano Que miséria A revanche não acabou Depois se arrepende, viu? Ih, mano Oxi, carai Fudeu O Apa pegou ele Será? Olha o Apa, tá aí Eu não consigo fazer ele pra ele Voar a ponteia pura É, e não tem como A gente sair voando daqui, né? Vamos ter que achar um jeito Temos que nos separar Entre no túnel E vão até a aeronave roubada Não A Nação do Fogo Não pode separar Nossa família de novo Tá tudo bem Isso não é para sempre Catar Hum Eu posso limpar o caminho E poderemos morar por aí Só que finalmente tem muito fogo naquela direção Mas vamos continuar Vamos lá Ah Hum Hum Esse X1 tá muito louco, velho Caraca Olha isso Foda Olha, olha Chocou Caraca, o Zuko lançou a rajada Os dois caiu Mas só o Zuko foi salvo Ah, se fodeu Deixa morrer, caralho Tu acha? Nunca subestime, né, velho Essa mina é insana, velho Na moral Olha que linda Nossa, de cabelo solto Você é doido, velho Todo mundo fica mais bonito de cabelo solto Tu é doido Objetivo, não se apaixonar Obstáculo Azula Ó, um brinde ao Zuko Que foda Eu não gosto de mais nada que tá aqui Aê Mas se derrar, Catara, qual foi? Porra, mano Tá querendo e não tá sabendo pedir Tá me dando raiva, mano Isso não é justo Agora que parece que todo mundo confia em mim E você não Ah, agora todo mundo confia em você Eu fui a primeira pessoa a confiar em você Tá lembrado? Hum 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 Puta, mano Aí fudeu, velho Ela guarda muita mágoa, velho Fala não Soca Fala Ué, amor Ih, olha lá Ele já tava esperando Nossa, eu tava tudo preparado Palô de mel Aê Ha, ha, ha Aê E aí, o que foi? É a sua irmã Ela me odeia E eu não sei porquê Mas eu não importo Com o que ela pensa de mim Não, ela não te odeia A Catara não odeia ninguém Não será como as pessoas da Nação do Fogo Não, né Eu não falo de pessoas boas Mas que eram mais Eu falo de pessoas mais É que pessoas da Nação do Fogo Que ainda são mais E que nunca foram boas E que nunca serão Tá bom Olha Eu sei que pode ser Pode parecer do nada, mas eu quero que você me diga o que aconteceu com sua mãe. O quê? Por que quer saber? A Katara falou disso quando fomos presos juntos em base no ser. E agora, de novo, quando ela gritou comigo e… Eu acho que ela associou a raiva disso… A raiva que ela tem de mim. Não é um dia que eu goste de lembrar. Olha lá, vai falar agora. De novo. Ai, meu Deus! Soquinha e Katarinha. Eita! Nós estávamos em número bem menor, mas de algum jeito conseguimos expulsá-los. E tão rápido quanto vieram, eles foram embora. Eu fiquei muito aliviado quando acabou, mas isso porque eu não sabia o que tinha acontecido. Hum… E a Katara estava lá. Com a mãe. É. Você lembra algum detalhe dos soldados que atacaram a sua aldeia? Como era o navio de comando? É, corvos marinhos. O navio de comando tinha bandeiras com corvos do mar. O símbolo dos atacantes do sul. Obrigado, Soka. Tudo bem. Obrigado por ter vindo, tá? Eu achei que eu não fosse embora. Ela foi embora. Tadinho. Nossa, ele ficou aí esperando ela acordar. Esperei aqui fora a noite toda. O que você quer? Caraca. Eu sei quem matou a sua mãe. E vou ajudar a encontrá-la. Agora é hora de fazer uma viagem com a Katara. Uhum. Já foi com o Soka, agora com a Katara. Com o Aang. Com o Aang. Já foi. Olha, mano. É. Caraca, mano. Eu vou procurar o homem que tirou a minha mãe de mim. O Soka me contou como aconteceu. Eu sei quem foi. E sei como achá-lo. Sabe muito, hein? Sabe demais. Eu não sabia que você não ia entender. Pera aí, Katara. Para. Eu te entendo. Eu sei como você está sofrendo por causa disso. Como acha que eu me senti quando os dominadores de areia roubaram Apa? Como você acha que eu me senti quando eu descobri o que a Nação do Fogo fez com o meu povo? Ela precisa disso, Aang. A questão é encerrar o caso e fazer justiça. Eu acho que não. Eu acho que é ter uma vingança. Tá. Talvez seja. Talvez eu precise disso. Talvez seja o que ele mereça. Katara, você está falando como um jato. Ela está fria, mano. O jato atacou inocentes. Esse homem é um monstro. Katara, ela também era minha mãe. Mas eu acho que Aang pode ter razão. Então você não a amava como eu, Katara. Que isso? Caralho, velho. Eu já dizia que a vingança é como uma víbora rato de duas cabeças. Enquanto você vê seu inimigo cair, está envenenando a si mesmo. Isso é lindo. Mas aqui não é a pré-escola do Templo do Ar. É o mundo real. Agora que eu sei que ele está por aí. Agora que eu sei que podemos achá-lo. Eu sinto que eu não tenho escolha. Mas Katara, você tem uma escolha. O perdão. Isso é o mesmo que não fazer nada. Não é, não. Não fazer nada é fácil. Mas é difícil perdoar. Não é só difícil. É impossível. Deu pra ver pelo Zuko. Vai passar o bonde. Porque eu te perdoo. Isso te diz alguma coisa? Não tente nos impedir. Eu não pretendo fazer isso. É uma jornada que você tem que fazer. Precisa encarar esse homem. Vai junto ou não? Ah, não. Mas quando encarar. Por favor, não escolha a vingança. Libere sua raiva. E deixe pra lá. Perdoe ele. Pode deixar que nós vamos fazer isso, Guru bonzinho. Guru. Tadinho do Apa. Zukuma Influência. Ano. Seva certo. Temos que achar uma torre de comunicação da marinha do fogo. Tô fazendo seus. Pra traçar o Zuko. Então, quando acharmos uma torre de comunicação, invadimos e pegamos a informação que precisamos. Não exatamente. Temos que ser furtivos e fazer com que ninguém nos veja. Do contrário, eles avisam os atacantes do sul bem antes de chegarmos a eles. Atacantes do Sul O modo, olha esse traje de ninja deles, hein? Nossa, a patrulha é perto da Ilha Calda de Baleia. Ilha Calda de Baleia, aí vamos nós. Você devia descansar. Vai chegar em poucas horas. Eu. Agora sim virou. Eu tenho muita. Eu não sou a garotinha indefesa que eu era quando eles chegaram. Eu vou procurar a mamãe. Mãe! Solte ela e eu dou a informação que você quiser. Você ouviu sua mãe? Cai fora daqui! Mãe, eu tô com medo. Vá procurar o seu pai, amor. Eu resolvo isso. Ela gravou bem a aparência do homem. Olhou bem pra ele. Pai! Pai! Por favor, eu acho que a mamãe está em perigo. Tem um homem na nossa casa! Caia! Caia! Morta. Mas era saco demais. Quando chegamos lá, o homem tinha ido embora. E ela também. A sua mãe era uma mulher de coragem. Eu sei. Então não foi... Morta. Foi capturada. E se estiver viva? Porque ela fala que tá morta, mas ela falou que foi capturada. Então vamos lá. Força total! Tsunami. Tá peste. Ó, esperto, hein? Deu a volta, né? Ela tá boladona, mano. Cê é doido. Pô, vai largar a espada aí. Já chega, Katara. A gente tá pronta para encará-la? Mais que pronta. Tá até demais. É esse aí. Quem é você? Você não lembra dela? Vai lembrar, acredite. Tá porra, sangue? É! Nossa! Tá desgraça! Mano, a dominação do sangue é muito roubada, mané. O que você tá falando? Por favor, eu não sei. Não minta! Olhe nos olhos dela e diga que você não lembra do que fez. Ódio! Pra lembrar da menininha. Inocente. Não é? Não é? Não é esse homem. O quê? Como assim não é ele? Ele é o líder dos atacantes do Sul. Tem que ser ele! Se você não é o homem que procuramos, então quem é? Você deve estar procurando o Yun-Ha. Ele se aposentou há quatro anos. E onde ele tá? Caramba. Nossa, mano. Ela usando a... A dobra do sangue é muito doido, velho. É um bagulho que a gente não espera ela usar mais. Olha ele aí! É uma coisa! Sim, mamãe. O que é? As cenouras tomadas da sua horta são duras demais pra minha gengiva. Eu preciso de uma coisa macia! Você não quer uma outra coisa da horta? Eu ficaria feliz se... Esquece essa horta, idiota. Dá um pulo no mercado e me traz uma comida de verdade! Não vai voltar nunca mais. Mercado? Já era. Olá, você viu alguém? Já era. Olha lá, tem alguém aí? Vai ser capturado, filho. É ele, ele é o monstro. Caramba, ela lembra mesmo o velhinho Eita E na chuva a Katara fica mais forte ainda, né? É Imagina ela dominando a chuva Nossa, filho Nossa, de cara na lama, Otara Não estávamos atrás do arbusto E eu não tentaria a dominação de fogo de novo Seja lá quem você for, leve o dinheiro Leve o que quiser, eu vou cooperar Sabe quem eu sou? Não Não tenho certeza É melhor lembrar de mim como se a sua vida dependesse disso Por que não olha mais perto? Sim Sim, estou me lembrando de você É a garotinha da tribo da água Eita, lembrou mesmo Solte ela e dou a informação que você quiser Você ouviu sua mãe? Cai fora daqui Mãe, eu estou com medo Vá procurar o seu pai, meu amor A mãe dela era linda também Vamos ver o que aconteceu aí dentro Agora me diga Quem é o dominador de água? Não há dominadores de água aqui A nação do fogo limpou todos eles há muito tempo Ah, a Katara A minha fonte disse que ficou um dominador de água na tribo da água do sul Não vamos embora até acharmos dominador de água Se eu disser, promete deixar o resto da aldeia em paz Eu Puta, mano Aí ele matou Ela mentiu pra você Ela protegeu a última dominadora de água Eu Caraca, velho Toma, tô Toma, tô Nossa, olha isso Toma Nossa, ela conseguiu se conter no último milésimo Eu fiz uma maldade Eu sei que fiz E você merece a vingança Então por que não leva a minha mãe? Isso seria justo Sempre imaginei que tipo de pessoa podia fazer uma coisa dessas Mas agora que eu ouvi Acho que eu compreendo Caraca Não há nada dentro de você Caralho, mano Ele quer que leva a mãe dele Por favor, me poupe Que filho da puta, mano Não consigo fazer isso Aí o Zuko fala Eu consigo Morre Não Caralho Humilhou Humilhou Não matou Mas humilhou Humilhou Ou Ela já voltou O que foi? Que assustador Por que? Tá tudo bem? Eu tô ótima O Zuko me contou o que você fez Ou melhor, o que você não fez Tenho orgulho de você Eu queria fazer Eu queria jogar toda a minha raiva nele Mas eu não consegui Eu não sei se é porque eu sou muito fraca pra isso Se é porque eu sou forte o bastante pra não fazer É forte Você fez o que era certo O perdão é o primeiro passo que você precisa dar pra iniciar sua cura Mas eu não perdoei ele Eu nunca vou perdoar Então o que tá perdendo é tu Ah Boa Dá um abraço nele Ah Que fofinho Nossa, chega o meu olho e vibrou Que fofinho Hum Chorando Perdoar Ou matar Ou bagaçar Ou destroçar